E vamos respirar, vamos para a manchete, vamos para a manchete. Vamos ler juntos então a matéria da nossa manchete principal falando sobre a Gabriela Hard e a decisão que foi tomada pelo corregedor do CNJ, que afastou a Gabriela Hard do Lava Jato e outros juízes. O corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, afastou a juíza, ela era substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato. Também foram afastados outros juízes, os juízes federais do TRF4, o Thompson Flores e Loracy Flores, além do juiz federal Danilo Pereira Júnior, atual titular da 13ª Vara de Curitiba. Danilo atuou como substituto no Tribunal Regional. Bom, as decisões dos ministros serão levadas para a validação dos demais conselheiros do CNJ. Hard validou o acordo entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, que geraria fundo da Lava Jato. E para o corregedor, Hard é suspeita de ter atuado em desacordo com normas previstas na Lei Orgânica da Magistratura e no Código de Ética da Magistratura, por isso o afastamento. Entre essas normas está pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber as indevidas influências externas e estranhas às causas, à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos. Salomão afirma que a Lava Jato atuou para auxiliar autoridades americanas a construírem casos criminais em face da Petrobras com interesse no retorno de parte da multa que seria aplicada. E o ministro considera grave o fato de Hard ter homologado um acordo com a Petrobras após negociação fora dos autos com o Ministério Público Federal por meio de conversas por aplicativo de mensagens. O que foi, segundo o ministro, admitido pela juíza num depoimento. Diante disso, há decisão de afastá-la. Está aí um pouco dessa decisão. Segundo o Salomão, só para a gente finalizar, a decisão do afastamento da juíza contribui para o bom andamento das apurações administrativas e, eventualmente, judiciais que delas decorrerão, posto que afastada a possibilidade de a reclamada exercer indevida influência ou vulneração de provas e manipulação de dados. Está aí um pouco da decisão do ministro e acho que já dá para você analisar para a gente. Reinaldo, o que significa esse afastamento da Gabriela Rádio? Só uma correçãozinha aí. Ela não está mais na 13ª vara. Ela foi substituta do Sérgio Moro na 13ª vara. Hoje ela não está mais. Ela está em outra vara, afastada já de tudo da Lava Jato, mas ela está sendo afastada da função. O que eu me lembro, salvo engano, mas acho que ela não está. Ela não está mais na Lava Jato. Ela já tinha saído da Lava Jato. Ela está sendo afastada da função de juízo. Olha, esse trabalho que foi feito junto à 13ª vara federal de Curitiba pelo CNJ e no TRF4 expõe com enorme gravidade o que aconteceu na Lava Jato. Nós estamos falando aí, e eu não estou acusando ninguém de roubar nada, mas a investigação que está em curso lá diz respeito à maltilização e emprego de dinheiro público. Os acordos que foram feitos, depositados e geridos pela Lava Jato, precisa haver, inclusive, em relação a Sérgio Moro, porque também ele vai passar por essa análise do CNJ. Coisas gravíssimas. No caso da juíza Gabriela Hart, o que está aí, cumpre lembrar, e quem quiser pode depois, não agora, agora você fica aí me escuitando, mas depois pode procurar Reinaldo, UOL, Lava Jato, eu estava no UOL, acho que eu já estava, mas atenção, nós estamos falando de uma multa da Petrobras é o que está sendo acusado aí, estou falando de memória aqui, uma multa que a Petrobras devia nos Estados Unidos, e se fez um acordo, o Ministério Público, Deltan Dallagnol e a companhia, fez um acordo para pagar essa multa no Brasil, e atenção, 2,5 bilhões, 1 bilhão, 250 milhões, e a Gabriela Hart endossou essa excrescência, esse dinheiro iria para criar uma fundação de combate à corrupção, com sede em Curitiba, o Deltan Dallagnol até fez o desenhinho de como seria a sede dessa fundação, ele se arvorou a desenhar uma coisa com três pilares, estava na cafona, coitadinho, ele até desenhou isso, e 1 bilhão, 250 milhões, ficaria reservado para ações, para a reparação a acionistas minoritários, numa operação que tinha até advogado estabelecido já, sabem quem, ô, 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 Fabiola, sabe quem, sabe quem brecou esse acordo, falou não ter validade, sabe quem, eu vou falar para você, Xandão, procurem, o terrível Xandão, esse que parece que está, agora virou a onda, vamos derrubar Xandão, lá junto com Elon Musk, Bolsonaro e, e sagazes brichotes, que vêm para cá para tentar nos ensinar qual é o sentido das nossas leis, foi Xandão, nada menos de 1 bilhão, 250 milhões, iria para uma fundação criada, em que a Lava Jato, a Lava Jato não teria controle, mas ela teria assento, representante, sabe quem instruiu a turma da Lava Jato para criar essa fundação e deu sugestões, a transparência internacional, aquela mesma que fica fazendo um ranking de corrupção e que atuou aqui em parceria com a Lava Jato no Brasil, não adianta reclamar porque eu não estou acusando de nada, só de indecência, não é questão de crime, ser indecente não é crime, é ser indecente, não fosse o Alexandre de Moraes, esse troço teria prosperado, então há sim uma aversação dos recursos públicos, é isso que o CNJ está apontando, que estavam depositados na 13ª Vara Federal, o TRF4 deveria ter acompanhado, também não acompanhou, então é isso, está aí, e dessa vez, ah, os inimigos de sempre da Lava Jato, não, nós estamos falando de uso de recursos públicos, nós estamos falando da ação daqueles patriotas que vieram para mudar o Brasil, fazer tudo diferente, que nos jogaram nesse desastre em que mergulhamos em 2018, está aí, entende, vamos ver no que vai dar, e ainda falta a atuação de Sérgio Moro nessa história, porque afinal de contas a Hart era, ela foi a substituta do Sérgio Moro ali, ela sucedeu Sérgio Moro na 13ª Vara, quem comandava a 13ª Vara era Sérgio Moro, e portanto as práticas da 13ª Vara Federal de Curitiba eram as práticas de Sérgio Moro, e depois se viu, inclusive, o que é uma aberração em parceria com o Ministério Público, que é disso que se trata essa história da Gabriela Hart, do acordo com o dinheiro da Petrobras. Está aí, escrevi largamente a respeito. Quando era comigo, ai, Reinaldo, mudou de lado, agora virou petista, está atacando a Lava Jato, bando de picareta, acho que me assustam com isso, entende? Acho que me assustam com isso. Não, e ainda que eu tivesse mudado de lado, ao lado de fascista, eu nunca fiquei. Puxando o saco de fascista, nunca. Dependendo de fascista, nunca. Piscando para fascista, nunca. Eu estava certo sobre a Lava Jato. Olha só, que coisa, né? Desde 2014, no ano da sua criação. Acreditem no Tio Rei. Não, não acreditam. Leiam e vão verificar as coisas. É isso. acreditem em Deus, em divindades. Sei lá. Em mim, não preciso. Você falou isso aqui até outro dia, né? Que depois de três meses do início da Lava Jato, que você começou a perceber os equívocos e os erros e começou a apontar isso, né? Você contou isso aqui. É, sabe por quê? Porque não tem essa de juiz não é Deus. Juiz não é para ser adorado. Juiz não é para virar vedete. juiz não é para... Não. Né? Não. Tem que se apegar à lei. Quando fala assim, oh, o Xandão, hoje, juiz que um monte de gente detesta, olha, às vezes detestar juiz não é assim uma coisa tão ruim, desde que ele cumpra a lei, né? Agora, o que não pode é um juiz estar envolvido com operações populistas, né? E de desprestígio à política e às instituições. Aí não pode. E foi, a meu ver, o que fez Sérgio Moro e que fez a Lava Jato. Porque eles próprios tinham um projeto de poder ou não tinham. Tinha, né? Era evidente. Tanto é que um foi ser senador, outro foi ser deputado, tá aí.